Os casos midiáticos estão tomando conta do interesse da população. Sempre foi assim, né? Ainda uma era pré-internet, nós tínhamos aí jornais como o Diário Popular, tudo que as pessoas paravam nas bancas e ficavam olhando e questionando os crimes. Mas hoje, com a internet, essas informações chegam rápidas. Nós tivemos alguns crimes de grande repercussão, como envolvendo bets, assassinatos, enfim. Todas essas questões que chegam rapidamente nos celulares das pessoas, isso começa a criar teorias e entender como funciona o crime. E para isso eu vim conversar com o Dr. Felipe Pires, que é advogado criminal, sempre está aqui na casa. Nós já conversamos sobre vários assuntos, mas agora é um assunto que envolve todo o interesse da população, né, Felipe? Prazer tê-lo aqui. Obrigado, Sérgio. Obrigado mais uma vez por estar participando. Espero sempre contribuir com as informações, principalmente esses casos aí de grande repercussão, né? São casos que chamam muito a atenção da população em geral. E são muitas informações que geralmente são truncadas, né? São informações rápidas, mas que nem sempre verdadeiras. Então é sempre importante tentar esclarecer o que é certo e o que é errado. Felipe, como eu mencionei, as manchetes sempre trataram do, por exemplo, crimes com homicídio e crimes passionais. Sempre apareciam ali em voga, as pessoas paravam no ponto de olho, passavam passando pela uma banca, as bancas então existiam e ali chamavam, ficavam lotadas pra ver, olha, o crime de tal, da luz vermelha, enfim. Hoje em dia modificou um pouco, ficou muito mais rápido e os crimes se alteraram. Os assassinatos naturalmente não se encerraram e dependendo da pitada que tem ou de ingredientes que tem o assassinato, como nós tivemos aqui na Praia Grande, com a qual você é advogado também, e tivemos outros crimes que surgiram em razão da tecnologia. Nós tivemos aí há pouco tempo questões das criptomoedas, pessoas presas porque estavam fazendo esquema ponto, esquema de pirâmide, e nós tivemos agora a criação das bets que foram legalizadas, que estão sendo usadas de uma maneira obscura. E aí a gente tem dois casos que a gente vai trocar, que é o primeiro da influenciadora Adelaine Bezerra, que também é advogada, e depois o cantor Gustavo Lima. Esses crimes, na verdade, eles estão com um novo cartaz, né, porque são crimes que a população não entendia bem como foi expulso. Há uma confusão entre as pessoas e uma idolatria de defesa sem antes também, ninguém está condenando-os. A ampla defesa tem que ocorrer, mas as pessoas estão tomando um partido, usar até ideológico, e não sabem nem o que está acontecendo, né? Sim. Então, na realidade, são questões distintas, né? Existe a população que idolatra aquele ídolo, talvez aquela pessoa, que é o caso da Adelaine, que ostenta na internet, que leva uma vida que talvez muita gente gostaria de ter e não tem, e essas pessoas que talvez, com pouco conhecimento do que realmente acontece, acabam idolatrando, no caso da Adelaine, por ela ter uma vida de luxo e ostentação, né? E o caso, na realidade, do Gustavo Lima, né, que é Nivaldo, né? Nivaldo Lima. Que eu, pelo menos, descobri agora que era Nivaldo. É, Nivaldo Lima. Nivaldo Lima, o Gustavo Lima, é o mesmo caso da Adelaine, né? É o mesmo caso. É que estourou primeiro o caso da Adelaine, e aí ele vai ganhando mais repercussão, porque deu aquela questão que ela saiu, e aí ela voltou, e aí ela fez vídeos na internet, que aí a população gosta cada vez mais ainda disso, e depois veio a questão do Gustavo Lima, né? Independente da questão jurídica, no caso, vamos falar primeiro da influenciadora, me parece que ela estava com uma saída usando a mídia, para tentar não abafar o caso, mas criar um consciente popular, onde as pessoas falam, olha, eu estou sendo injustizada, porque eu, sei lá, ganhei, eu trabalhei, eu cheguei lá, e as pessoas têm, ou seja, me pareceu bem que ela estava utilizando essas questões para poder mascarar uma situação que está em pleno andamento, né? Sim, é assim, o que nós sabemos é o que a mídia diz também, né? O processo está em sigilo, eu mesmo tentei já obter algumas informações ali para entender melhor o caso, porque nós vamos lendo as reportagens e são confusas, né? Mas, no caso dela, quando ela ganhou a primeira liberdade, ela ganhou porque ela tinha uma filha, porque a lei autoriza no artigo 318 que quem tem uma filha menor de 12 anos sob seus cuidados tem esse direito a ficar na prisão domiciliar, ponto. Mas, ao mesmo tempo que se deu essa liberdade dessa condição, a juíza estabeleceu outras condições, e uma delas, pelo que eu entendi, seria não dar nenhum tipo de entrevista ou usar a mídia social para esse fim que ela usou. E aí, quando ela sai da cadeia, a primeira coisa que ela fez já foi tentar dizer que foi uma prisão ilegal, que foi injusta, que foi truculenta, e aí faz uma série de acusações e acaba voltando para a cadeia de novo. É, um torno dela, a um realmente, como a gente não tem conhecimento do processo, tem várias teorias, em vários caminhos, na verdade, de sujeitos distintos, mas que chegam ao mesmo fim. Então, nós estamos falando de BATs e estamos falando de outras questões que pode estar envolvendo, porque o nome dela está em volta, e ela tem alguns indícios, como alugou um apartamento para um cara que lavava dinheiro para uma organização, uma facção criminal. E isso tudo é um indício forte, é uma ligação forte, é a questão das BATs. Então, o dela, eu penso que seja mais complexo, porque o volume de dinheiro que ela tinha, com 36 anos, é muito alto. Na verdade, é assim, pelo que eu entendi, a investigação, propriamente ali das BATs, é voltada ali um pouco do jogo do bicho e jogos de azar. Então, o que eu andei lendo, estudando, é vamos dizer que se digitalizou o jogo do bicho, que antigamente era aquele papelzinho da banca, das esquinas, né? Então, pelo que eu entendi, essa suposta pessoa que seria ligada ao jogo do bicho, o filho dele é que fez essa empresa BATs 365, tem o nome lá de BATs, são muitas BATs, né? E aí, supostamente, aquele dinheiro, parte do dinheiro limpo e não limpo, vamos dizer assim, eles se misturavam nas contas. Então, ao se misturar e fazer a tentativa do branqueamento, se pagavam algumas pessoas, talvez sem justificativa. Então, vamos dar exemplo lá, eu paguei 10 milhões para a Deolane, porque ela fez uma mídia. Sim, sim. Ah, mas qual mídia, né? Talvez tenha esses questionamentos lá no inquérito. O porquê de tanto dinheiro para pessoas específicas, né? Sim, sim. Então, a passagem, tudo mais. Agora, só um, assim, abrindo um parêntesinho com relação ao jogo do bicho, porque há um tempo eu escutei, ah, pô, precisava se legalizar o jogo do bicho, porque é uma contravenção e tudo mais. Mas eu não acredito que há muito interesse nessa legalização do jogo do bicho. Um jogo de azar, como outros, como a própria BATs, que foi legalizada, mas o jogo do bicho sempre está em volta, recheado de algumas outras componentes, que acabam esse projeto, projeto não, mas essa ideia não ir para frente, né? É uma questão peculiar, porque se o jogo do bicho que seja eletrônico, não é que nem um site tira posse, mas existe alguma coisa a mais que eu acho que impede e dá uma conotação de um crime, assim, gigantesco, né? Eu acho que é a política, né, que não dá sequência para legalizar esse tipo de jogo, que nem a legalização da droga, né, que é tão discutida, o que pode, o que não pode, até onde envolve a política, o governo ou qualquer outras questões. Então, eu acho que é tão longe, né, as questões tão amplas, por isso que se torna tão difícil a legalização, né? Os BATs pior ainda, eu acho, porque é eletrônico, né? Hoje em dia, a questão eletrônica é mais difícil, eu acho, que a fiscalização ainda, né? Porque você não sabe ali, aquelas bancos digitais, que não tem agência física, né? Tem alguns bancos que você não tem agência, você precisa resolver, você não tem onde ir, né? Sim, sim. Então, eu acho que vai dificultando ainda mais essas questões da BATs, e o governo, pelo visto, está tentando legalizar, eu escutei até uma reportagem de manhã, acho que a legalização agora definitiva, acho que é em janeiro de 2025. Mas essa semana, 600, essa semana, ao longo dos dias dessas semanas, mais de 600 BATs vão ser, vão desaparecer. É porque eles estão fazendo um levantamento, vendo quem se encaixa na legislação ou não, e parece que a grande maioria de ditas BATs nem são BATs, vamos dizer assim, é um CNPJ de manicure, de loja de cosméticos, mas que é uma BAT. Então, eles vão tentar legalizar nesse sentido, então parece que muitas vão deixar de existir legalmente, né? Legalmente, a gente já não sabe. Que nem os celulares, né? Que você tinha lá, vamos dar na tela, que era um... É isso aí. Mas esse é um ponto interessante, porque isso faz parte da cultura. Teve, um ano atrás, um documentário muito interessante sobre o jogo do bicho, fazer a história do bicho e você entende um pouco da cultura. Não há interesse porque há donos, né? E os donos não permitem. Imagine que você legalizar, olha, eu tenho umas economias aqui, eu vou abrir um ponto para o jogo do bicho. Isso não é interessante para dividir dinheiro e território. Sim, sim, sim. Então, eu acho que o jogo do bicho... E aí ganha essa conotação até maior com expansão criminal, porque como você bem colocou, o bicho não faz o detrimento, a BAT e a eletrônica. Ele não é muito maléfico contra o site de apostas. A pessoa escolhe, tem a liberdade de escolher se quer ou não. Se ela cria vícios depois, aí é uma outra situação e cabe o livre-arbítrio e a pessoa se tratar. O problema é que o jogo tem essa questão de que tem muitas pessoas mais humildes, ou até não humildes, mas que acabam se deixando influenciar por aquilo e acabam gastando tudo, né? Tem gente que perde tudo. Inclusive, acho que o governo está tentando fazer de uma forma que aqueles auxílios... Bolsa Família. Bolsa Família não possa ser usado para Betos ou Jogos de Azar, né? Porque senão não faz sentido, né? É uma expectativa. O problema que a gente tem aqui é que você tem esse problema da... Quando você proíbe, por trás tem um mercado todo. E aí é um mercado maléfico. E aí a gente fica nesse dilema. Qual é o mercado mais maléfico? Você liberar, as pessoas têm oportunidade de jogar e perder porque isso vicia, é inclinado a isso. Ou você tem um mercado todinho que não vem só com jogos, vem com armas, vem com drogas, vem com tudo. Esse é o pacote. E por isso a gente está conversando sobre isso, porque a gente vê o caminho que pode ser. Porque existe uma ideia entre o imaginário e o real. E às vezes o imaginário é o que a rede social passa. Hamburguinis, isso e aquilo. E agradeceu a Deus, foi Deus que deu. E acabou. E as pessoas criam uma idolatria. E elas vendem essa ideia de jogar eletronicamente. E elas recebem uma senha. Onde ela está sempre ganhando e filmando isso pra ir. Então, isso aí é uma... Eu acho que o que chamou a atenção nesse caso específico, vamos dizer da influenciadora aí da Deolane, é que parece que tem uma pitadinha a mais de algumas coisas que não ainda estão bem explicadas. Então, exemplo, parece que a Lamborghini seria do dono da empresa da Bete, mas depois foi vendido pra ela. Então, há uma movimentação talvez um pouco mais suspeita, que ainda está na investigação, mas que tenha chamado a atenção especificamente pra ela. No caso do Gustavo Lima, teve a questão do avião, que vendeu, destratou, depois vendeu de novo. Ontem eu estava vendo no jornal, eles colocam esses documentos ali dando uma impressão, não quer dizer que vai se comprovar, mas de que são simulações, né? Então, eu tenho um percentual da empresa, mas que não é um percentual, porque eu só tenho um percentual se eu vender, mas a polícia disse que ele tem 25%, mas ao mesmo tempo você tem um jatinho que você vendeu e destratou com uma data próxima ou na mesma data, mas depois você já vendeu pra uma segunda pessoa que também é envolvida dentro da empresa de Betis. É isso que eu acho que vai chamando a atenção. Hoje tem o Coaf, né? O Coaf, qualquer movimentaçãozinha diferente, ele já chama a atenção. Não que a movimentação é ilícita, mas ele chama a atenção e aí se é cair numa investigação e juntar as peças, talvez comece a chamar um pouco mais, né? Mas isso é um... a gente coloca em conversa sobre isso, porque é um fenômeno que hoje é resultante da internet, de redes sociais e tudo mais. Isso nunca existiu. Existiram sempre crimes, só que como a pessoa ficava anônima, nunca levava a desconfiança e também não tinha uma tecnologia pra como o Coaf tem hoje. Então, muita gente que fez coisa errada no passado, nunca se descobriu. Ninguém sabia. A pessoa se descobriu quando o cara morreu, inventaram do cara, ela tinha... Então, hoje não. Hoje é um fenômeno grande e as pessoas mascaram os seus ganhos na internet com publicidade, com levantar a mão para o céu, porque você olha, acordei cedo e trabalhei e tudo mais. E aí fica a população que consome e vive disso. E o caso do Gustavo Lima, eu acho que até ele é... se o David Eulani é mais complexo pela montante dele, o do Gustavo Lima é um clamor maior, porque é um cantor que a população... Imagina, é uma população até mais nova toda, tem como uma referência. Só que também os ganhos, você acaba falando... São ganhos altos, né? A gente... não que não seja verídico, mas deu até uma reportagem que ele cancelou um show em Pernambuco que ia pagar um milhão de reais numa prefeitura pequena, né? Mas não é um milhão que ele recebe, certamente, é muito menos, né? Realmente é uma vida de luxo. Ele ainda, por ser artista, talvez justifique alguma série de questões dessa de luxo, né? A Deulani já tinha uma vida do direito, né? Ela era advogada... Quem dera, se a gente tivesse casos assim. É, e com a morte lá do companheiro dela, que era aquele MC, né? É que ela deslanchou, né? Porque a mídia, Instagram, rede social, é isso, né? A pessoa vai crescendo, crescendo, aí começa a chamar a atenção de empresas que precisam utilizar o nome, no caso essas bets, parece que 60, 70% da renda dela era só dessa empresa de bets. Tanto é que ela abriu uma empresa de bets, né? Pelas reportagens. Ela abriu e estaria no caminho de regularizar agora, né? Felipe, você deve estar vendo um mundo distinto, você provavelmente se formou antes do Instagram, em Rond Sator, mas então, mesmo estágio, então você tinha um tipo de crime ali no dia-a-dia que você via. E hoje mudou, é como se você tivesse um novo conceito dos crimes e o código que você olhasse, putz, mas isso aqui nunca teve e deve ser uma coisa e a tua realidade agora acaba confrontando com essas questões. Na realidade é 100% outra agora, né? Na realidade a gente lida com tudo, né? Você lida com o homicídio ainda, aquele crime raiz, mas você lida com esses crimes tecnológicos, né? Então, ou você se adapta e entende, é que nem essa questão das bets, né? Quando estourou eu falei, deixa eu parar para ler e estudar, porque isso vai resvalando em uma série de processos maiores. Então você tem que parar para entender, aliás, mas por que que está preso, né? O que aconteceu? Pô, mas é só um site de aposta regularizado no Brasil inteiro. Se o Gustavo Lima faz um show e demonstra que é válido, mas o que aconteceu, né? Por que essa virada de chave, né? Parece que porque neste caso específico vinha dinheiro de contravenções ou de crimes que se misturavam com o dinheiro lícito das apostas. Sim, sempre tem uma coisa... E aí devem ter se aprofundado e talvez tenham começado a entender. O que nós criticamos muito como advogado talvez seja o exagero na prisão. Sim, sim. O exagero na medida, né? Sim, exatamente. Que nem o Gustavo Lima, ele é um cara público, né? É um cara que não é um cara que você encontra em qualquer lugar, né? Ele deve ter uma agenda de shows, né? Você pode aprender a hora que entender. Talvez parece que a juíza também já tem um pezinho nesse tipo de problema. Pelo que eu entendo, ela já foi processada inúmeras vezes, ela compra a briga com o próprio Ministério Público, que nem havia pedido a prisão da Deulame como a do Gustavo, mesmo assim ela deu. Então ali é um processo cheio de tempero, né? Isso não quer dizer que a magistrada seja ruim ou viu. Ela tem uma postura mais enérgica e... Mas não é o que se espera, né? Não é, não. Existe tudo um... Se o Ministério Público, nesse caso, opinou para a investigação prosseguir, para trazer mais elementos, para virar uma ação penal, e que então justificaria só umas medidas cautelares, né? Tecnicamente ela não precisava ter decretado a prisão. Eu concordo 100%. Há uma questão de uma linha tênue, onde você cumprir, você aparecer demais. É um ponto, a gente, para determinar aqui, é realmente o código penal de... 40 é o código processo penal? Sim, sim, sim. E ambos são ali em jogos de azar, depois de 45, some. Então, se eu só falar, olha, é proibido o jogo de azar. E, então, tanta doutrina... A doutrina não, mas principalmente tanta jurisprudência, como a própria lei, anteriores a isso, não existia isso no mundo. A doutrina deve estar se especializando agora, mas com aquelas pitadas... Só que quando você vai na lei seca lá, você fala, putz... Mas vai atualizando, né? É que nem o esterionato, né? É, mas mesmo assim, porque há uma peculiaridade muito grande... A velocidade do digital e do crime está muito mais rápida que a velocidade das leis. Está na hora de uma reforma, não? Com certeza, com certeza. Se a lei não alcançar a velocidade desse tipo de situação, principalmente criminal e digital e tudo, não vai ter. Vai ter isso, decisões aleatórias pelo Brasil inteiro que nunca se sabe o que está certo e o que está errado, né? Então, prende, solta, mas vale ou não vale? No esterionato, eles já deram uma melhorada na lei, né? Eles colocaram a questão digital, do uso da internet. A lei específica, lá. A lei específica, mas é que nem das bets, né? Precisa dar uma regulamentada um pouquinho melhor, né? Não, é, você precisa da base do código penal, tá? Ou eu, do próximo processo, estar ajustada e as leis específicas ser criadas para isso. Então, isso aí é uma dica, uma dica, né? Você tem que falar isso para o legislativo, que, na verdade, em vez de ficar se confrontando com questões pífias aí, que ficam discutindo besteiras, sexo dos anos, ideologias e tudo mais. Isso aí. Isso aí é uma questão, assim, crucial para um novo mundo. E até a gente vai mais, essas reformas têm que ser mais sistemáticas e o lapso de tempo tem que diminuir, porque códigos de lá atrás e aplicação hoje, ainda que você tenha lei específica, você precisa ir direcionando, né? Tem, tem, não, sem sombra de dúvida. Não existe a velocidade hoje das coisas que você falou, né? A gente pegou o antes digital e o pós-digital. Antes o digital era sempre igual, não mudava, né? Quando veio a questão digital, realmente, se não atualizar a legislação, realmente vai ser cada vez mais difícil. Quero agradecer aqui a presença do Felipe. Felipe, vai ter repercussões aí. Você vai vir para te conversar sobre isso. Vai, vamos combinar. Tem muitas coisas. E esses crimes não vão parar, porque as pessoas, tem muita gente que está sustentando demais, incompatível. Então, esses crimes vão continuar até a gente colocar, eles regularizarem isso tudo. Muita coisa vai acontecer. Certamente, nós teremos, provavelmente agora a lei da Bete regulamentando. Nós teremos, mas, de qualquer maneira, teremos coisas para conversar. Com certeza. E estou à disposição. Vamos marcar, vai tendo desdobramento e vamos conversando sobre esses assuntos. Tá bom. Obrigado, Sérgio. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto